3, 2, 1, gravando. Alô, alô, oi, alguém escutando? Ó, galera, esse headset aqui não funciona, tá? Eu vou deixar ele aqui, meu cenário tá aqui, ó. E eu vou sair. Vou sair. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mateus e cara! Sim, eu tava viva esse tempo todo. Eu só preciso de ajuda. Você só precisa... Voltei, voltei. Engraçado é que na série as pessoas só voltam quando o rádio para de funcionar, né? Oh, parece novela, né? Depois a gente assistiu quatro temporadas que são totalmente abaixo da média do que a gente tava esperando pra uma série como The Walking Dead. Com enrolação pra caramba, personagem que não precisava morrer morrendo, o público caindo fora e eles perdendo audiência. Será que finalmente a gente teve uma temporada que preste? Ou essa nona temporada foi horrível que nem a oitava? E o Negan, que era o antigo vilão, será que ele vai ser um mocinho da série The Walking Dead? E por último e mais importante, de quem que era aquela voz misteriosa que a gente escuta no rádio no final do episódio? Bom, quem é a corneta de carteirinha eu já presumo que tenha clicado no like ali embaixo, né? Cara, se você não clicou, não tem problema, tá? Clica agora, não vai perder nada do seu tempo, é um segundinho. Talvez dois, né? Porque você tem que rolar. Mas é rápido. E tipo, você não sabe como o seu like faz a diferença, entendeu? Você clicando ali, você recompensa o meu trabalho, ajuda o YouTube a distribuir o vídeo e faz com que o Projeto Corneta seja conhecido por mais pessoas. Então você quer continuar assistindo The Walking Dead aqui no canal? Clica ali e eu vou saber que você quer continuar. E bora fazer a análise do 16º e também o último episódio da 9ª temporada e a análise dessa temporada completa. O episódio 16 finalmente trouxe neve, trouxe o inverno com ele. Esse episódio foi um pouquinho mono, assim, não aconteceu grandes coisas como o anterior. Tudo bem, entendeu? Mas ele foi inovador, a gente nunca viu isso em The Walking Dead. E eu acredito que a gente nunca viu neve em The Walking Dead por um motivo muito óbvio chamado dinheiro. A antiga equipe lá de produção The Walking Dead tava pegando todo o dinheiro e investindo aonde? Não sei, entendeu? Não sei, porque na série que não era. E a Angela King percebeu que se ela quisesse continuar mantendo um público fiel, ela ia precisar inovar, trazer coisas que ainda não foram vistas. Então provavelmente, ao invés de gastar o dinheiro dela em champanhe, em viagem e tudo mais, ela investiu em neve, que eu acredito que é uma coisa que é bem cara de se fazer na TV. A gente vê isso pelo próprio Game of Thrones, né? Que tipo, eles gastam milhões em um único episódio. E neve também não parece ser uma coisa muito barata pra se fazer, ainda mais quando você quer tornar ela real. E o legal é que o roteiro também dá uma explicação do porquê que a gente nunca viu neve em The Walking Dead antes. Tipo, eles mencionam, sim, já tiveram outros invernos, mas nenhum foi tão rigoroso quanto esse aí. E seguindo os eventos do episódio passado, não sei se você percebeu, mas o reino caiu. Pois é, o reino agora não existe mais. Eles abandonam lá todo o local, deixam a comunidade do reino e o rei se sente culpado. Ele acha que foi ele que causou aquilo. A Michonne ressalta pra ele que aquilo não é culpa dele. Tipo, ele não tem culpa de uma mulher ter entrado na comunidade do reino lá, ter se infiltrado no meio de todo mundo e matado as pessoas. Isso não é culpa do rei Ezequiel. Mas ela falou que a gente deveria ter mais cuidado e conhecer todo mundo da comunidade. Assim, esse tipo de coisa não acontece mais. E o reino também caiu, obviamente, por causa de cortes de gastos. Que tipo, eles estavam usando já três comunidades. Era reino, rio top, de rio top pra Alexandria, de Alexandria pra reino, é muita coisa. Então é melhor que eles investam o dinheiro de The Walking Dead em outras coisas, foquem só nessas duas comunidades. E tragam episódios na décima temporada tão bons quanto essa nona teve. Já a Carol não se sente tão culpada assim pelo que aconteceu. A gente consegue só perceber pelo olhar dela, que a culpa que ela tá sentindo, ela tá meio que colocando na Lidia. Ela olha pra menina com um olhado tipo, olha só o que meu filho fez pra você, pra você querer se matar agora. No final, a Lidia confronta a Carol, dizendo que sim, a culpa é dela, e que se a Carol quiser matar ela, ela mata. Mas elas acabam virando best friends forever. E a Carol percebe que a Lidia não tem culpa nenhuma da mãe dela ser uma psicopata. E falando em psicopata, será que sou só eu, ou todo mundo lá de Alexandria tá começando a gostar do nigga? Pois é, o padre se preocupando com ele tá congelando lá fora, o Ezequiel, a Júria, tá até Michonne desabafando com o cara. Isso com certeza se dá pelo fato do arrependimento dele, dele ter se arrependido de tudo aquilo que ele fez. A gente conseguiu ver nessa temporada que isso é verdade, que ele não tá mentindo. E também pelo fator de ele tá se apegando a Júria, ele faria qualquer coisa por aquela menina. Tanto que ele foi atrás dela na neve, naquela nevasca gelada, com a perna machucada, e protegeu ela com um casaco, entendeu? Ele decidiu passar frio pra aquecer ela. O Rick Grinds que me desculpe e que se cuide também, mas o Negan tá sendo um ótimo pai pra Júria. Então é melhor você voltar logo, seu Rick, ou vão pegar sua filha aí pra eles aí e não vão mais te devolver. É. E tem também aquele ditado, que eu não sei se você conhece, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, a Michonne pode ser inimiga do Negan, que é inimigo dos sussurradores. Sendo assim, eles têm dois inimigos em comum, então eles são teoricamente amigos. E na própria conversa que o Negan tem com a Michonne, ele ainda fala pra ela. Olha, na visão dela talvez ela não seja má, talvez ela seja do bem. O que quer dizer que, tipo, quando ele era do mal pra gente, pra ele, na visão do próprio Negan, ele era uma pessoa boa. Tava defendendo o povo dele. E é sobre isso que é The Walking Dead. Não existe um grupo de pessoas do mal. Existe um grupo de pessoas pra quem você torce. Todo mundo nessa série já fez uma coisa errada. Mas cabe a você torcer pros protagonistas, porque eles são sempre vistos. Já a Alpha, o Beta e os sussurradores, a gente quer que eles morram, porque eles mataram personagens que a gente gosta. E no final do episódio, pra quem não entendeu, quando a Alpha se autocastiga, ela pede pro Beta bater nela mesma porque ela cometeu uma coisa errada. Que coisa errada é essa que ela cometeu? Obviamente ela tá falando da filha dela, a Lydia, que ficou viva, entendeu? Ela deixou a filha dela viva. E isso não pode mais acontecer. Ainda mais que os sussurradores têm uma regra. Eles não podem ir atrás de outra pessoa quando ela some. E mesmo assim, a Alpha quebrou essa regra. Mas e a voz misteriosa que aparece no rádio lá no final do episódio? De quem que era? A gente não consegue escutar muito bem, identificar por causa das falhas lá, com a interferência que teve de comunicação. Mas existem algumas possibilidades e infelizmente não é o Rick, né? Eu acho que seria sensacional, mano, se fosse o Rick, entendeu? Se o episódio ele falasse, ó, Rick Grimes here, pá, cap, entendeu? Seria demais. Mas tudo bem, a gente tem outras coisas pra explorar, entendeu? Não é só o Rick que tá na série. Não é só dele que vive The Walking Dead, já percebemos isso. Porém, um dos personagens que pode estar tentando entrar em comunicação tem total ligação com o Rick. E a primeira teoria diz que, na verdade, a mulher que entrou em contato com o Hilltop e a Alexandria é a Jade, que salvou o Rick com o helicóptero. E talvez agora ela esteja entrando em contato com as comunidades pra dizer que ele tá bem. Ou pode ser a Maggie entrando em contato com eles lá da comunidade da George, que a gente vai descobrir o que é aquela comunidade que a gente não sabe nada ainda. Porém, alguns fãs mais ácidos estão acreditando, assim como eu, gostaria que isso fosse real, que a moça que entrou em contato com o Rei Ezequiel, na verdade, é a Alicia Clark, do Fear The Walking Dead. E como tem personagens de The Walking Dead indo pra Fear, como o Morgan e o Dwight, que vai aparecer agora nesse ano, porque personagens de Fear não iam poder migrar pra The Walking Dead. Só que, pra falar a verdade, eu acho que não é nenhuma dessas personagens, e sim uma outra mulher que a gente vai descobrir quem é no futuro. Nos quadrinhos, o Eugene mantém em contato com uma tal de Stephanie, que vem da Ordem, uma comunidade que tem mais de 50 mil habitantes. É tipo um país, entendeu? E quando o Eugene encontra a Stephanie, eles acabam tendo um relacionamento. Pois é, Rosita se rejeitou e ele achou que ia ficar aí sofrendo, né? Vai vendo. Mas me conta aí nos comentários, quem que você acha que era lá no rádio? A Maggie, a Alicia, a Jadis ou a Stephanie? Só deixar aqui embaixo, beleza? Mas então, o que a gente consegue concluir com todos esses episódios da nona temporada? Foi boa? Foi ruim? Foi péssima? Excelente? Eu posso dizer que essa é a temporada que The Walking Dead tava precisando, entendeu? A gente tava precisando dessa temporada. A Angela Kang conseguiu transformar uma série que tava na beira do abismo, entendeu? Em decadência. Provavelmente ia ser cancelada. Em um show gostoso de você assistir domingo à noite de novo. Cara, entendeu? A gente tem que agradecer muito essa mulher. Ela conseguiu transformar essa série num programa que a gente não assistia desde 2012. Eu lembro que nas outras temporadas, a gente não tava nem aí quando ia lançar episódio novo ou não. A gente só queria ver uma história legal e eles não entregavam. Já na nona temporada, eu lembro que assim, olha, eu achei que seria horrível. Porque a Maggie tava saindo, o Rick tava saindo. O que que ia ser dessa série, entendeu? Eu fiz vídeo indignado? Fiz. Porque olha só o rumo que The Walking Dead tava tomando. Mas quer saber uma coisa? Eu tô feliz por ter estado enganado. Eu não tô em problema nenhum em admitir isso. The Walking Dead tava ruim, a gente tem que admitir. A gente tem que aprender a admitir quando uma coisa tá ruim. Ou você acha que a Angela Kang mudou The Walking Dead por quê? Porque ela quis. Não, porque ela ouviu a gente. Então quando uma coisa tá ruim, você tem que aprender a falar. Você não pode ficar calado. Ah, não, tá bom assim. Não tá bom. Não tava bom. Agora tá bom. Então sim, quando The Walking Dead tiver ruim, eu não vou ter problema nenhum em dizer eu não gostei disso. Porque eles têm que saber quando os fãs não gostam. Como é que eles vão entregar uma coisa pra você sem saber o que você quer ver? É como aqui no Projeto Conecta. Se você não me fala que você quer ver o vídeo sobre alguma coisa, como é que eu vou saber? Quando você não gosta, se você não comenta, como é que eu vou saber? Essa temporada é a melhor temporada desde a terceira, entendeu? Ela tá no meu top 5 já. É a quarta melhor temporada de The Walking Dead. Só não ganhei das três primeiras por causa da nostalgia, né? Mas, mano, ela tem episódios assim, olha, que já estão no top 10 dos melhores da série. Eu amei essa temporada, entendeu? Eu vou assistir ela de novo. E todo mundo que parou de assistir The Walking Dead por causa das temporadas anteriores, agora é o momento pra voltar. Não é brincadeira, entendeu? Vale a pena você assistir, vale a pena você investir o seu tempo no que você gostava antes. Porque parece que agora The Walking Dead acertou a mão e a gente tem que abraçar eles pra audiência ser recuperada e todo mundo volte a assistir essa série de novo. Só uma coisa que eu ainda acho que dá pra mudar e não é reclamação, entendeu? É eles lançarem a temporada inteira, assim como o Netflix tá fazendo. Porque tem muita gente que assiste The Walking Dead site pirata, tem gente que não acompanha lá no dia e isso acaba prejudicando a audiência. Agora se eles lançarem, sei lá, digamos, oito episódios tudo junto, mano, isso vai ser tipo, uou! The Walking Dead nunca fez isso! Obrigado, Angela Kang, por transformar The Walking Dead nesse programa sensacional que ele sempre foi, que a gente queria assistir. Eu espero demais que a décima temporada seja excelente, como a nona foi também. E se você quer saber o que vai rolar na décima temporada, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo sobre. E não esquece de comentar aqui o que você achou da nona temporada. Se achou boa, mais ou menos, ruim, excelente. Só comentar aqui que eu vou te dar um coração, beleza? E se você tá procurando uma série nova pra assistir, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui sobre The Umbrella Academy. É uma série excelente que eu acho que todo mundo devia assistir, tá? Então clica aqui e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Conecta. Valeu, pessoal!